Eu quero abrir esse vídeo com esta notícia maravilhosa. Miley proíbe linguagem neutra em toda a administração pública. Quem diria que você sentiria uma invejinha da Argentina, né? Enquanto no Brasil, a palavra mãe foi substituída para o corpo que pariu. Sabe o que eu tenho a dizer a vocês? Vão pra puta que pariu! Meu nome é Ricardo Dias e você está no canal. Antes de eu falar do Miley, eu quero mostrar aqui o que a galera do paz e amor, a galera do amor, achou da atitude da Gaviões da Fiel impedindo os bolsonaristas de irem ao ato na Paulista. Eles devem ter repudiado, né? Porque eles são contra isso e a favor da democracia. Tem esse babaca aqui que é o Bestiol. Ele disse o seguinte, muito triste, os bolsonaristas foram barrados pela torcida Gaviões da Fiel na entrada do metrô. Bolsominions, bem-vindos ao mundo real. Fora do Zap e fora da igreja do Silas Malafaia, o povo de carne e osso não suporta mais vocês. Aí eu olho aqui a carinha do Bestiol aqui. Mano, com certeza esse cara, ele só é valente na internet. Mas vamos para mais um aqui, a Flávia diz o seguinte, Gaviões da Fiel tocando terror na gadaiada no metrô. É a melhor coisa que você vai ver hoje. Mas da onde está o amor, gente? E esse aqui, o pior de todos, esse cara, meu Deus, me dá asco. Bolsonaristas são barrados no vagão da torcida corintiana. É difícil não torcer pelo Corinthians. Então é isso, né? A gente prega paz, amor e democracia, mas adoramos quando nós podemos ser antidemocráticos com o lado que nós não concordamos. Mas também esperar o quê, né? De uma galera que apoia jamais, que apoia Venezuela, China e várias ditaduras por aí. A imprensa vermelha brasileira vive dizendo que a direita não superou a vitória do Nine no Brasil. Mas parece que eles também não superaram a vitória do Milley na Argentina. E principalmente porque Milley vem fazendo um bom trabalho. Por exemplo, olha isso aqui. Há mais de uma década, a Argentina não tinha um superávit. A Argentina corta gastos diferente do nosso país, né? Diferente do que nós estamos fazendo aqui e tem superávit mensal pela primeira vez em 12 anos. Mas sofre com a pobreza e a inflação alta. O que faltou dizer aqui é que a pobreza e a inflação alta foram heranças da esquerda. Que ficaram anos e anos no poder e acabaram com o país. Temos mais uma aqui, ó. Com Milley, a Argentina consegue em janeiro o superávit fiscal mensal. E mais de uma década. É, gente. Eles têm que mostrar isso aí. Infelizmente, eles tentam não mostrar. Mas aí eles mostram. E o que aconteceu agora? O Milley se encontrou com Trump. Gente, tem uma musiquinha aqui. É por isso que eu não vou poder deixar o som, ó. Mas vou passar cinco segundinhos que pode. Então, tem uma musiquinha de fundo e musiquinha de fundo aqui não pode. Mas eu vou passando aqui, ó. Então, ele se encontrou lá com o Trump e a imprensa brasileira não gostou. E fizeram aí comentários. Mas os comentários são ridículos. São ridículos. E nós vamos ver aqui, ouvir os comentários da imprensa brasileira, né? Que é a imprensa... Nossa Senhora. Mas vamos abrir um pouquinho aqui, ó. Bom, então houve esse encontro lá dos dois e a imprensa não gostou muito. E vamos ver aqui o que... Mano, de verdade, esse maluco aqui, eu acho, eu acho que ele trabalha na TV. Ele deve ter um pai, um tio, alguma coisa. Porque eu não consigo entender nada que esse cara fala. Ele não se expressa bem. Ele parece que tem algum probleminha. Talvez seja... Bom, vamos lá. Vamos ouvir aqui a análise dele, né? Referente ao encontro do Milley com o Trump. O cara é presidente da Argentina, Marcelo. Ele vem para os Estados Unidos. O Trump é o líder da oposição nos Estados Unidos nesse momento. O Bolsonaro, quando veio, o Trump era presidente. E qual o problema dele se juntar com o líder da oposição? Não entendi. Ele tem que ir lá para lamber as bolas do Biden? Que, por sinal, está capengando... Está para deitar, para subir. O Milley veio falar com o líder da oposição, candidato da oposição à presidência, como um fã, é patética a cena do Milley aqui nos Estados Unidos. Um dia depois de encontrar com o secretário de Estado, o Antrim Blinken, em Buenos Aires. Bom, já que ele falou em imagem patética, antes dele continuar, eu quero mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem aqui deve ser uma imagem legal, tá? Essa imagem deve ser maravilhosa. Isso aqui é o Biden, tá? O Biden visitando uma lanchonete. Olha a situação deste senhor, gente. Olha lá. Será que Milley deveria ter visitado ele? Olha, ele não consegue nem andar, gente. Olha, olha isso. Será que é um robô? Olha lá a situação, ó. Esse é o homem forte dos Estados Unidos? É esse que o Milley deveria bajular? Olha isso, gente. Ele não consegue fazer gestos, gente. Olha isso. Totalmente desnorteado. Sem forças. Olha. Teve que se apoiar ali. Vocês acham, de verdade, que esse senhor tem condições de tomar alguma decisão? Ele está só sendo usado, usando a imagem dele. Mas, mano, ele está muito debilitado, velho. Deixa o moço, deixa o cara, deixa o velho descansar. Mas vamos voltar aqui para o grande comentarista. Então, realmente, é muito chocante, né, quando a gente observa isso. E o Trump não respeita muito quem é fã, né? Só para deixar isso claro, o Bolsonaro, depois de ser presidente, ele ficou uma temporada em Orlando. Mano, incrível, né? Em qualquer situação, qualquer assunto, tem que aparecer o nome do Bolsonaro. Porque se não tiver, não tem audiência. O Orlando fica na Flórida, fica próximo. Uma hora, você está em Mara Lago, em Palm Beach. Uma hora, de Orlando, de carro. Uma hora, você está em Palm Beach. Ficou essa temporada toda lá no Emplacum. Um convite, um convite para visitar o Trump em Mara Lago. Olha que vexame. E as pessoas são obrigadas a receber as outras pessoas. As pessoas não trabalham, não, moço? É, o Mireille veio até aqui encontrar o Trump. Olha que vergonhoso. Agora, quem que o Trump respeita? O Trump respeita o Modi, da Índia. Agora vai juntar o Trump com pessoas que o Lula adora. Respeita o Erdogan, da Turquia. Respeita o Putin. Respeita líderes que ele vê como fortes. O Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Líderes que ele enxerga... Ele até se coça, gente. Ele se coça. Porque ele sabe, né? Esse povo da Globo é o pior. Líderes que ele enxerga o Xi Jinping, da China, como forte. Ele não gosta desses fãs. Ele usa até, mas ele acha meio patético. Isso é muito visível. Então, é tão vergonhoso. Se você vê, não tem análise nenhuma aí. Ele está falando bosta, né? Tirando sarro só. Mais nada. É o que se resume o jornalismo de hoje. A performance do Javier Milley. Nossa, que ponto chegou aí a Argentina, né? Que ponto chegou o jornalismo, né? Presidente da Argentina. Pegar o Fimbo nos Ares e encontrar o líder da oposição americana. Isso é importante para a Argentina. Caralho. Olha lá. Primeiro ele critica. Os Estados Unidos é importante para a Argentina. Então, justifica encontrar o líder da oposição, que muito provavelmente vai ganhar a eleição. Então, ele já se contradiz. Por quê? Porque ele não consegue pensar. Esse cara aí, sei lá, mano. Deve ter algum parente que deixa ele aí. E dar esse showzinho de fã, né? Pior que... A fã da Taylor Swift já tem um Swift ali que está encontrando. A fã não é... Aí mete Taylor Swift. Mano, viu como ele é confuso? Ele tem algum probleminha. O presidente da Argentina se humilhar. Presidente vai lá, pede para tirar foto, fica ali. O Trump faz o papel dele ali com o fã, né? Vai fazer o ídolo ali. Foi até simpático. Vamos dar um mérito para o Trump nisso daí, né? Foi até simpático. O Bolsonaro, quando encontrou o Trump, uma vez falou, I love you, né? Que ele não fala muito inglês, mas essa frase ele sabia. O Milley tem o inglês ali truncado, mas fala alguma coisa. Então, conseguiu se comunicar melhor para tirar foto. Então, se resume a isso. A imprensa brasileira, tirar sarro que o outro fala inglês, só não tirou sarro do cabelo do Milley porque esse também não penteia o cabelo. Porque da outra vez que eles foram tirar sarro do cabelo do Milley, aí ele disse que todo o pessoal de direita é esquisito, tem o cabelo esquisito, não sei o quê. E aí esqueceram desse maluquinho do cabelo esquisito. Não, mas o chakra é diferente e não sei o quê. E se enrolaram todo. E agora eu quero mostrar mais um pseudo jornalista, mas esse passou tanta vergonha. Eu vou ter que ver esse vídeo de novo, mano, porque eu tenho vergonha alheia. Sabe, o jornalista que não tem o que falar e tenta ser engraçado e, mano, se enrola todo. Olha essa vergonha alheia aqui, gente. O prefeito de São Paulo foi com uma camisa de adoção, né? Eu estou até agora querendo saber se ele está querendo ser adotado pelo Bolsonaro ou se ele está disfarçando ser filho adotivo do Bolsonaro politicamente. Ficou essa dúvida. Acredito. E a cara da mina, assim, falando assim, meu Deus, ele vai tentar ser engraçado, ele é horrível. Porque se fosse para assumir a adoção, vestia amarelo. Mas ele botou ali, é amarelo, né, Cabinho? Puta que pariu. Então ele está comentando algo que ele nem tem certeza, nem sabe. Porque se fosse, ele deveria vestir amarelo. E o cara estava de amarelo. Puta que pariu. Que merda, hein, tio? Se fosse para assumir a adoção, vestia amarelo. E ele estava de amarelo. Você achou que era o quê? Verde? O que aconteceu? Você não prestou atenção no que estava acontecendo? Mesmo assim, resolveu comentar. E nível. Mas ele botou ali, é amarelo. A mulher é amarelo. Idiota é amarelo. Ela falou, idiota é amarelo. Amarelo, né, a camisa? É. É. Olha o sonho de amarelo dela. É. É, meu Deus. Para, pelo amor de Deus. É amarelo. Mano, nem sai o bagulho. É amarelo. Olha isso, a voz dela. É amarelo. É amarelo. É muita vergonha, velho. É da adoção. Mas está escrito adoção. Você vê, então, como é que são... É amarelo, mas é adoção. Ih, aí fudeu. Porque já fudeu o raciocínio dele. Porque ele errou a cor e agora não sabe o que fazer. E a mina ali constrangida. E eu constrangido aqui também. E você agora também constrangido. Não esquece de deixar o like no vídeo, hein? E comentar alguma coisa aí. Então, para o eleitorado do Bolsonaro, ele vai dizer, eu fui e estava de camisa amarela. A mina rendo de nervoso. Para o eleitorado que não gosta do Bolsonaro, ele falou, mas era amarelo da adoção. Não é nada do que vocês estão pensando. Então, para mim, essa é a resposta. O Caiado é um candidato, é um governador que disputa o mesmo espaço de Bolsonaro. O Caiado, antigamente, era... Então, ele ficou na cabeça com a merda do erro dele. E agora ele não vai conseguir mais raciocinar. Era... E está todo mundo assim nessa rede esgoto. Todo mundo meio gago, né? A rede gagueira de televisão. Ninguém consegue. Ninguém consegue falar fluidamente. Por quê? Porque tem que ficar mentindo. E para mentir, você tem que pensar muito. A extrema-direita. Ele era... Em 89, na UDR, ele era chamado de extrema-direita. Então, este é o eleitorado do Caiado. Ele, politicamente, ele tem que estar ali. Porque ele quer, ele precisa desse eleitorado. Tem muitas diferenças de Bolsonaro e Caiado. A começar que um é médico. E, portanto, não foi negacionista na pandemia. É... O Zema ali é... É tudo... É... Eu vou editar e colocar só... É... 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 O Zema ali... O Zema é Zema, né? Puta que pariu. O Zema é Zema. Olha, eu... Eu não conseguiria viver sem essa análise maravilhosa desse jornalista. Agora eu entendi. O Zema é Zema. Tenta chegar, se chegar... Não consegue muito. Tenta chegar, se chegar... Tenta sair, se sair... Mas não chega e nem vai... Mas ele aprendeu com quem isso aí, Cadilma? O Tacísio, é... É o Tacísio. O Tacísio é o Tacísio. Por excelência, o grande projeto de poder do bolsonarismo. Ele é o grande projeto. Mais do que é Caiado. Mais do que é Zema. Cláudio Castro, governador do Rio. Está viajando. Está fora do Brasil. Não foi. Mas, enfim... É... 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 Eu acho que o símbolo de poder hoje do bolsonarismo está em São Paulo com o Tarcísio. Mano, mano do céu. O que você achou dessas duas análises incríveis desses jornalistas fabulosos, os jornalistas vermelhos? Comenta aqui que eu quero saber. E você ficou com a invejinha da Argentina? Não pode falar iludê-lo aqui nessa merda, não. Vão falar direito. Você ficou com uma invejinha, não ficou? Comenta qualquer coisa para ajudar aqui no algoritmo. Deixa like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado